Está na hora de a gente ficar sabendo aí, pessoal, as outras atrações pela nossa região, na nossa agenda cultural. A gente começa com música a partir das 4 da tarde na área de convivência do Sesc de Birigui, e quem se apresenta é o cantor Fran Finamore. A entrada é de graça. Tem mais música pra você, olha só, a banda Taberna Full, que se apresenta hoje, às 4 da tarde, no Sesc de Presidente Prudente. A banda tem em seu repertório temas tradicionais, medievais, celtas, germânicos, contemporâneos e por aí vai. Ninguém vai pagar nada pra entrar. Tem também teatro pra criançada. O espetáculo O Menino e Sua Bacia será apresentado às 10h30 da manhã no Sesc de Catanduva. A peça conta a história do menino que, com sua bacia, vai em busca de aventuras. É muito legal, hein, pessoal? E o melhor é que é de graça. Quando ele estava nas alturas, nem o mar pequenininho lá embaixo ele podia ver que ele fechava os olhos. Rio Preto tá doendo, tomará que seja infarto. Em Rio Preto tem Sunset Grill a partir das 2 da tarde no Vila Conte. Uma das atrações é a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo. A entrada é paga. Diego e Victor Hugo, ensaio, querosene e o violão. E a gente termina com mais teatro às 3 da tarde na área de convivência do Sesc de Presidente Prudente. Será apresentado o espetáculo Romeu e Julieta. A peça é bem interessante, viu? E a entrada é de graça. Não, não, não é isso aí. Não, não, não. Ah, não. Não, não. Tchau, tchau.